São loucos, estes romanos. O Derzou e Gossigny, os quadrinistas francesas que criaram o fantástico Asterix, o Gaulês usavam, toda hora, em suas histórias, o bordão. São loucos estes romanos, figurando os delírios do império colonial de então. Não menos loucos estão os romanos de hoje, os Estados Unidos, tal como seus satélites mentais na periferia. Donald Trump, o modelo de nosso presidente, postou agora à noite no Twitter esta barbaridade que você lê acima. A Lua faz parte de Marte. Reproduzo o Twitter abaixo, para que você não pense que o maluco sou eu. Será que, sobre o assunto, devemos aceitar a autoridade metafísica dos lunáticos? Em maio deste ano, Trump era um entusiasta da retomada de voos espaciais à Lua. Agora, segundo ele próprio, o destino é Marte, 51 Estado Norte-Americano, de certo. O jornal inglês The Guardian, claro, zoa o presidente norte-americano. A Casa Branca não respondeu imediatamente a uma pergunta do Guardian sobre se a afirmação de Trump deveria ser considerada uma orientação oficial. Nos tempos antigos, a Lua era adorada como um deus, enquanto, mais recentemente, algumas histórias infantis especularam que ela é feita de queijo. Você pensava que nós, no país onde Olavo de Carvalho é o guru do presidente, estávamos sozinhos nesta história? Não estamos sós, estamos é muito mal acompanhados. Obrigado. 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 O que é isso?